A Vida Real é um saco, né? Vocês realmente querem enfiar isso aqui? A Vida Real é um saco, né? 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 Nós precisamos ir urgentemente para a Europa, França, Alemanha, Oceania, Oregon, Melbourne, México... Lucas... 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 Esse boné aqui é seu? É que deixaram ele aqui ontem à noite. Eu não uso o boné. Então não é seu? Eu não uso o boné. Eu encaro de ser seu. Eu realmente não uso o boné. Você não faz parte daquela sua coleção? Eu não uso o boné, Eric. Por que eu tenho uma coleção? Só coleção do Superman? Gibis do Superman. Poderia fazer parte da coleção? Coleção de gibis? Coleção de coisas do Superman. Só só gibis do Superman. Tem certeza que não é seu? Por que você está insistindo tanto, hein? Tem todo mundo que eu perguntei falou que era seu. Eu não uso o boné. E você que é? O que? O boné. Eu não uso o boné. Poxa, mas... Nem para coleção. Pode ficar com ele. Põe na cabeça. Pode ficar. Eu... Eu. Eu não uso o boné. Eu não uso o boné. Eu não uso o boné. Xixi, xixi. Vocês estão ouvindo? Olha. Tem alguém batendo na porta. Olha. É o futuro. É um presente para mim? Você vai na festa da Camila? Ela vai dar uma festa. Confirmei pelo Facebook. Eu não tenho ela no Facebook. Eu confirmei por lá. Eu podia perguntar sobre o boné no Facebook. É, podia. 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 Se ninguém responder é porque é da Camila. Ninguém usa sapatos. Por que você não vai lá e faz isso? Não, não. Por que é da Camila? A não ser que você não tenha mais ninguém aqui do escritório no Facebook. Não, acho que é só a Camila mesmo. Por que é só a Camila? É escrota, cara. Ela não é escrota. Ela vai dar uma festa. É. Aciona ela. E põe um boné no anúncio. É. E me deixar quieto ouvindo a palestra. Pessoal, vocês sabem quantas dessas séries vieram da mesorregião da América Latina e do Caribe? Somente 2%. Senhores, isto é ouro. Aqui é o escritório do site onde eu trabalho. Ah, é um site de coisas nerd. Com notícia sobre entretenimento, sabe? O trabalho de verdade não tem nada a ver com entretenimento. E aí, New York, New York. O que você vai fazer? Porque vocês sabem como surge uma websérie? Vocês sabem como aparece a ideia para uma websérie? Vem de um brainstorming. Brainstorming. Turbilhão de ideias. Vai, pessoal. Vamos lá. Me dê alguma coisa. Fala em qualquer coisa que vier à mente sem filtro nenhum. Vamos lá. Você. É. Estou falando aí de restaurante? Não. Desculpa. O quê? Restaurante? Mas você está louca? Ó, pessoal. Vamos lá, né? É brainstorming, mas... Poxa. A ideia é que dê para usar. Por favor. Isso daqui não vale nada. Tchau, tchau.